Fala pessoal, André aqui, beleza? Vamos ver aqui as notícias de hoje que foram indicadas lá no nosso Discord. Deixa eu pegar quem foi que indicou as notícias, o Mattface, o Maltinius, o Alan, o Popokei, o Kamikazem, o Ferreira e o Gabriel96 indicaram essas notícias de hoje, tá? E nós temos aqui algumas bem interessantes para vocês. Começando aqui, Lula, né, aqui da Globo News, né? Lula sobre as eleições na Venezuela. Estou convencido que é um processo normal. O presidente se manifestou pela primeira vez sobre o processo eleitoral, né? Parece que hoje ele comentou assim, ah, talvez daria para fazer um segundo turno, né? Hoje, essa notícia já tem alguns dias, hoje, dia 14 do 8, ele falou, ah, daria talvez para fazer um segundo turno. O dia que derrubarem um ditador por voto, cara, o mundo não vai rodar, ele vai capotar, né, irmão? 23 bilhões em inteligência artificial. Olha a nova maneira de roubar 23 bilhões do povo bostileiro médio, né? Proposta do Ministério da Ciência e Tecnologia é prever um crédito de 13 bilhões e a BNDES. Nice! Vai para quem? Vai para Multilaser ou para Positivo, será? 8,47 bilhões em gasto público e 1 bilhão de investimento privado para fazer uma inteligência artificial brasileira. E eu já falei para vocês, tem até um vídeo para membros no canal, né? Já deve ter saído para todo mundo agora, mas tem um vídeo ali mostrando como que eu estou usando, como que eu estou trabalhando diariamente usando a inteligência artificial para o meu trabalho e até mesmo para o meu entretenimento, né, cara? Mas, cara, por que a inteligência artificial no Brasil não vai para frente? Eu já expliquei isso para vocês várias vezes, vou tentar explicar o mais rápido possível, tá? Nós não temos, é impossível o Brasil ter uma inteligência artificial boa, é impossível o Brasil ter uma inteligência artificial viável, porque aqui nós não temos energia barata, galera. Nós não temos energia barata. Galera, eu estou hospedando o meu site novo, o papahardware.com, tá? O papahardware.com, eu estou hospedando esse site numa máquina. Fora do Brasil, tá? Esse aqui é o site velho, logo vai entrar o site novo, tá? Mas eu estou hospedando o meu site novo já. Cara, a gente pagou 3 euros por 2 meses usando o servidor, usando tudo. E tem chat IPT, está jogando um monte de imagem. Por quê? Porque a energia é barata nesses outros países. Então, tipo assim, nós nunca vamos ter uma inteligência artificial interessante no Brasil. Uma, porque só vai ter socialista botando merda de informação dentro, e se alimentar a inteligência artificial com merda vai sair merda do outro lado. Mas nós também não temos energia barata dentro do Brasil. Nós não temos hardware barato dentro do Brasil. Tudo é tributado em mais de 92% de tributação dos hardware. Então, nós nunca vamos ter um supercomputador com milhares de placas de vídeo da... Pessoal, o chat GPT, essas empresas que estão hoje com inteligências artificiais, estão com milhares de placas de vídeo, com computadores, cara, absurdamente gigantes para fazer esse processamento de dados. Nós nunca vamos ter isso aqui, cara. Isso aqui vai ser mais de 23 bilhões que vão ser extraídos da classe produtiva, da sociedade, entregues para a classe improdutiva, tá? E aqui nós temos mais um recorde! Mais um recorde do painho, meus queridos! Pedidos de recuperação judicial acumulados no primeiro semestre, galera. Vocês têm noção que quando foi anunciada a pandemia... Vocês têm noção que quando foi anunciada a pandemia... Onde as empresas eram obrigadas a fechar tudo que a economia a gente vê depois... Nem na pandemia não teve tantos pedidos de recuperação judicial como tem hoje! Com a economia puljante, com tudo aberto, com tudo maravilhoso, com a Miriam Leitão falando que tá tudo bem! Com o desemprego baixíssimo! Como? Alguma coisa está errada! Porque enquanto a Rede Globo está falando que o nível de desemprego nunca foi tão baixo... Que a economia está puljante... A Rede Globo literalmente acabou de bater recorde de lucro! Sabiam disso? Por que que os pedidos de recuperação judicial acumulados estão batendo recordes? Não saberemos! Nunca saberemos! O IBGE provavelmente vai botar aqui embaixo esse número de... Teve seis empresas só, André! Teve quatro empresas que pediram recuperação judicial! As outras nem pediram recuperação judicial! Quebraram direto, né? Olha isso aqui! Olha o absurdo que é a tal da indústria nacional! Velho, se tu fala de indústria nacional, tu é meu inimigo! Eu vou te ser bem franco! Se você defende a indústria nacional, você é meu inimigo! Caraca! Toda semana eu crio inimigo aqui! É funcionário público, é político, é comunista, é esquerdista... É tudo meu inimigo! E agora tem mais uma que eu vou botar aqui de inimigo! Qualquer pessoa no Brasil, não importa o demônio que for, qualquer pessoa que falar bem da indústria nacional é meu inimigo pessoal! Eu vou deduzir que você quer o mal da minha família! Olha esses filhos da puta aqui! Indústria de pneus exige aumento de imposto de importação para conter concorrência asiática! Olha isso, cara! Olha isso, velho! Então a indústria nacional que faz os pneus de merda, faz lixo pra gente botar nos nossos carros, está falando que pra eles se manterem competitivos, precisa aumentar os impostos dos pneus asiáticos que estão entrando no mercado! Fecha, filho da puta! Fecha essa merda dessa empresa! Fecha, bota fogo na empresa, aciona o seguro, pega o dinheiro e vaza do Brasil, bando de filho da puta do caralho, velho! Porra, eu não consigo ver essa merda aqui e não ficar puto da vida, irmão! Sigilo de 100 anos, transparências nos olhos dos outros é refresco! Então, aquilo lá que o Lula... Até o Globo, o interessante daqui não é a matéria! O interessante é a gente ver que até o pessoal do Globo está começando a ver que o Lula falou que ia tirar os sigilos do Bolsonaro, que o que ele estava querendo esconder e hoje, literalmente, o Lula botou em um ano e meio mais sigilos do que Bolsonaro nos quatro anos! Na verdade, no primeiro ano do Lula ele já bateu os quatro anos de Bolsonaro de sigilo! Pessoal, lembrando, lembrando também, não estou aqui não passapando para ninguém, mas essa questão do sigilo de 100 anos tem muitas coisas que o governo faz que já vai automática para sigilo! Tem coisas que são sigilosas que o governo faz! Eu sou a favor disso? Óbvio que não! Mas eu estou falando que tem coisas que o governo faz que já vão direto para o sigilo! Então, até o Globo já está reclamando... E aí, você não falou contra o sigilo, agora você bota sigilo em tudo, o que está acontecendo? Ó, Previdência pode ter que adiar a aposentadoria por idade! Hehehe, boy! Quem está feliz? Todo mundo está feliz! Está feliz! Olha essa porra! Estudo aponta que mantida a situação atual, a retirada do trabalho será aos 78 anos, em 2060, para não afetar a relação de contribuição! Então tá, então daqui algumas décadas, daqui poucas décadas, a gente vai ter que trabalhar até os 78 anos! Você sabe qual que é a média? Você sabe qual que é a expectativa de vida do brasileiro? Alguém de vocês sabe qual é a expectativa do brasileiro de vida? 76, filho da puta! Muito em breve você vai ter que trabalhar até o último dia da sua vida, e ainda vai ter que trabalhar dois anos a mais depois de morto, para pagar a aposentadoria! Depois dizem que a aposentadoria não é esquema de pirâmide! Mas sabe quem que não é afetado por isso? Eu vou deixar no ar! Você sabe quem que trabalha por quatro anos e já se aposenta? Você sabe quem que trabalha por oito anos e tem aposentadoria integral para o cara? Você sabe, eu não vou falar quem é, eu não vou falar quem é, eu vou deixar no ar aí, tá? E agora a gente tem aqui, ó, agora sim! MBL! É o PSDB Kids! Caraca, a gente tem a Amanda Vetorazo aqui, cara, gasolina R$9 em São Paulo! Estamos em pandemia? Caraca! Tudo bem, ela botou a gasolina Podium, que é uma gasolina diferenciada, isso aqui é feito só para carros importados de alto padrão, a queima da gasolina Podium é muito diferente, não é só uma gasolina, né? É uma gasolina acima do normal, né? Mas igual! Eu paguei aqui na minha cidade, faz uma semana que eu abasteci R$6,25 na gasolina aditivada, tá? Nunca paguei tão caro assim, nem quando teve aquela greve dos caminhoneiros, né? Só que nós temos um problema, né? A Amandinha tá aqui, mandando vocês fazerem o L? Opa! Pera lá! A mesma Amandinha, a mesma Amandinha tá aí, ó! A mesma Amandinha sabia que Lula e Bolsonaro não eram a mesma coisa! Mas a Amandinha e a turminha do MBL falaram pra vocês fazerem o quê? Nem Lula nem Bolsonaro, aqui é branco, aqui é nulo! E aí, tu me desculpa se eu vejo esse tipo de coisa, e acho que isso aqui é no mínimo, podemos jogar aqui que poderia ser uma leve hipocrisia, não é mesmo? Assim, eu não vou nem entrar na questão de que depois... Assim, pesquise na internet aí. Qual é o patrimônio da Amanda Vettoraz hoje, e qual que é o patrimônio da Amanda Vettoraz há quatro anos atrás? Eu não vou dar spoiler pra você, se você quiser. Você pode pesquisar, essas informações são públicas, estão aí na internet, tá? Mas o que eu quero falar pra vocês é que o Faz o LD News de hoje vai ficando por aí. Foi gostoso de fazer, foi legal de ver essas notícias aqui. Muito obrigado por vocês que indicam notícias. Quiser indicar notícias, o nosso Discord está na descrição aqui desse vídeo. Você pode entrar na sala sugerir notícias e botar lá o link, deixar lá a sua opinião sobre diversos assuntos, que talvez eles apareçam aqui nos nossos vídeos, nas nossas live streams. Grande abraço e até mais! Tchau, tchau!